Neste vídeo, iremos falar sobre a obra A Mãe dos Homens, de Gilvão Samico. Gilvão Samico nasceu em Recife, Pernambuco, em 1925. Foi gravador, pintor, desenhista e professor. Iniciou como autodidata, influenciado pelo expressionismo de artistas brasileiros. Em 1957, frequenta aulas de gravura com Nívio Abrano no Mã de São Paulo. Atualmente, é conhecido por suas meticulosas gravuras, inspiradas por personagens bíblicos e outros provenientes de lendas e narrativas locais, assim como animais fantásticos e míticos. A obra A Mãe dos Homens, de 1981, é uma filografura, técnica na qual o artista realiza o desenho e o entalhe em uma matriz de madeira e depois imprime em papel. Além da figura central do trabalho, que dá título à obra, também há outros elementos, como as figuras de animais, que aumentam as narrativas e poéticas desse trabalho. A obra faz parte da coleção Gilberto Chateaubriand Manry.